A Unesco declarou que a destruição e o tráfico das propriedades culturais da Síria e do Iraque atingiram uma escala sem precedentes. Essas atividades impulsionam ainda mais os conflitos, pois geram receita para os grupos armados e terroristas. Como o tráfico ilícito de bens culturais é cada vez mais ligado a atividades terroristas, os participantes de uma sessão do 13º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, realizada esta semana em Doha, no Catar, instou os Estados-membros a utilizarem os instrumentos jurídicos existentes para combater este crime. Há sempre sido um problema com o tráfico, mas, claro, começando com a primeira guerra de Iraque e especialmente depois de 2003 e o ombro do museu em Iraque, isso aumentou. O patrimônio culturais não é um recurso renovável. Uma vez que se derrubou, é derrubou para sempre. Por isso é tão importante que, através da toda essa consciência que estamos fazendo no máximo nível de advocacia, isso sempre se mantém em foco. O patrimônio culturais não é um recurso. O patrimônio culturais não é um recurso.